Tá com problema no joelho e acha que a joelheira vai aliviar e te ajudar a correr? Vem comigo que nesse vídeo eu te explico direitinho se esse lance de usar joelheira vai mesmo facilitar sua corrida e amenizar o seu problema. Olá, meu nome é Andrei Ascar e esse é o canal do programa Corrida Perfeita. Como treinador e especialista em corrida, eu ouço algumas perguntas com certa frequência. Uma das dúvidas comuns é se a joelheira realmente ajuda na corrida. Será que esse acessório pode aliviar a sua dor ou lesão no joelho e permitir a você correr com segurança? Você já conhecia o nosso canal e nosso método de treinos? Se não conhecia, faça sua inscrição e não perca os nossos vídeos. Sempre publicamos vídeos para ajudar você a correr com saúde e bom desempenho. Aproveite agora essa pausa e corre aqui embaixo da tela. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Fazendo isso você vai sempre receber um aviso quando sair vídeo novo. Então, de volta ao assunto, joelheira. Existem vários tipos de joelheira. Tem aquela que cobre tudo, umas com suporte de ferro nas laterais, outras apenas em neoprênio. E tem também aquelas que cobrem aqui, somente a banda patelar. Vamos falar sobre cada uma delas. De todos os modelos, considerando que o objetivo da joelheira é oferecer sustentação, nesse sentido, os modelos que têm aqueles ferrinhos do lado costumam dar uma base um pouco melhor. Mas... Voltamos à pergunta inicial. Joelheira funciona? Resolve a dor no joelho? Te ajuda a correr melhor? Vamos por partes. Em alguns casos, a joelheira pode ser útil, mas a gente não pode, nem de longe, generalizar o uso. A joelheira serve, sim, para te dar alguma estabilidade na sua articulação. Geralmente, quem sente alguma dor, costuma acreditar que a joelheira vai resolver isso. Se esse é o seu caso, lamento te informar, mas é provável que a joelheira não vá te ajudar. Pelo menos, não como você gostaria. Antes de qualquer coisa, sugiro que você investigue o tipo de lesão que você tem e a origem da sua dor, por exemplo, se você vai usar a joelheira para uma possível lesão no menisco, vai ser difícil a joelheira te ajudar, porque geralmente o menisco recebe uma pressão de cima para baixo na hora do impacto durante a corrida. E a joelheira é feita muito mais para estabilizar um movimento, tanto rotacional, tanto para frente e para trás, ou para os lados, ok? Não deixando o joelho se movimentar fora da sua linha natural. Vou te explicar aqui na tela por que esse movimento rotacional pode ser ruim. Olha só o movimento natural da corrida. O joelho faz uma flexão, seguido por uma extensão. Toda a sua articulação trabalha para fazer esse movimento acontecer naturalmente e o mais estável possível, beleza? Já fiz um vídeo mostrando isso. Vou deixar o link aqui para você ver depois. É bom lembrar que a articulação, no caso o joelho, não faz força. Quem faz a força são os músculos e tendões para movimentar a articulação. No joelho, por exemplo, existem alguns ligamentos, como os ligamentos cruzados anterior e posterior, que unem a cabeça do fêmur, o osso da coxa, a tíbia e a fíbula, ossos lá embaixo na canela. Beleza? Então, qual é a proposta da joelheira em si? A ideia da joelheira é unir toda essa articulação por fora, protegendo ela. A proposta é dificultar o movimento rotacional e também o movimento do fêmur, escorregando para trás e para frente, o que acontece muito quando os ligamentos estão lesionados ou rompidos. O problema é que, se a joelheira não for bem firme e pouca ação, ela não está protegendo de fato o joelho desse movimento rotacional. Para impedir esse movimento lesivo, ela teria que ser muito rígida e, caso fosse, isso impossibilitaria a prática de atividades como futebol ou corrida. Em resumo, o que eu quero dizer é que a joelheira que mobiliza de verdade é a mesma que não permite a atividade física. E aquelas que são mais maleáveis e possibilitam a prática do esporte não estabilizam a articulação o suficiente. Conseguiu entender por que dificilmente uma joelheira vai te ajudar? Bom, se o joelho está doendo, o interessante mesmo é que você investigue a causa. Que tipo de dor você sente? O famoso joelho de corredor, por exemplo, é um desgaste chamado abandaliotibial. E a dor dessa lesão é tipo uma fisgada bem na lateral do joelho. Essa é uma lesão que acontece muitas vezes por causa da pisada cruzada à frente do seu corpo. Dá uma olhada nessa imagem. Quando o pé entra desalinhado no chão, à frente do corpo, há o que a gente chama de torque rotacional, com seu joelho girando muito para dentro. Nesse caso, a abandaliotibial é que segura o movimento. Olha o destaque em vermelho na imagem. O seu joelho vai para um lado e o seu quadril vai para o outro. Mas o desgaste não fica só aí. A patela também sofre porque deveria ficar retinha e acaba sendo lateralizada por esse movimento rotacional. Ou seja, um movimento ineficiente, além de gerar a dor na lateral do joelho, pode desgastar outras estruturas ósseas, como a patela, e causar outros problemas. Em casos como esse, sim, tente dizer que a joelheira não vai resolver essa dor enquanto você não melhorar o seu padrão de movimento na corrida. E mais, já te adianto que também não resolve nada, só tentar corrigir o movimento sem fortalecer a musculatura. Sem ter uma cadeia muscular eficiente para segurar o impacto, a corrida fica mais difícil e lesiva. Mas calma, isso tem solução e já já eu explico qual é. Acho que já falamos bastante sobre a função da joelheira. Mas, antes de partir para a solução das causas de dor no joelho, quero apenas comentar sobre dois modelos joelheiras que vejo muita gente utilizando para correr. A joelheira de banda patelar e as joelheiras de neoplane. A joelheira de banda é uma faixa subpatelar. Ela foi desenvolvida na intenção de retirar a pressão no tendão patelar, fazendo uma pressão maior ali na tuberosidade da tíbia. Com a joelheira, você realmente alivia um pouco dessa pressão da patela sobre o fêmur durante a corrida. Ou seja, pode aliviar um pouco a sua dor, sim. Mas não é certo que isso vai te ajudar a longo prazo com a sua lesão. Então, mais uma vez eu reforço. Procure se livrar da causa da dor, como eu vou te mostrar. E não arrumar um acessório para usar como muleta. Porque é isso que as joelheiras são. Muletas. Então, vamos resolver a origem dos problemas e correr sem o uso de muleta? Beleza? Agora falando da joelheira de neoprene. Aquela toda flexível, que você veste. Na boa. Aquilo não vai te ajudar em muita coisa. Quem diz que ajuda, está sob o possível e famoso efeito placebo. Mas ok. O efeito placebo também tem a sua razão de ser. E já é até comprovado pela ciência. Ele te ajuda a parar de sentir dor, porque a dor muitas vezes é apenas uma soma de outros fatores que o seu cérebro interpreta e traduz como dor. Muitas vezes, só de pensar em correr, a pessoa já sente a dor. Então, uma joelheira ou um remédio podem funcionar, porque o cérebro os interpreta como alívio. Então, você simplesmente para de sentir a dor. Isso é efeito placebo. Entendido? Bom, a conclusão aqui, você já entendeu. Joelheira pode até te ajudar bem discretamente, mas é apenas um paliativo e não, e nem de longe, vai resolver a sua lesão. A grande verdade é que você, na maior parte das vezes, não precisa de nada externo. Nenhum acessório para aliviar uma dor ou curar uma lesão. O caminho recomendado é você buscar corrigir um problema mecânico na sua corrida, sem arrumar uma amuleta. Você não precisa de um tênis mais caro ou adequado para a sua pisada. Você não precisa de uma joelheira e nem de outro acessório. O que você precisa focar é na causa do problema, que na maior parte das vezes está relacionado com a melhoria do seu movimento e com o preparo adequado do seu corpo. E como que a gente melhora isso? Minha sugestão para solucionar o seu problema é fazer um treinamento de força adequado para a corrida de todos os músculos ao redor do joelho. Um treino específico e não esses tradicionais de academia. Em paralelo, recomendo a você trabalhar a consciência corporal, melhorando a sua postura, pisada, movimento do quadril. Tudo com o apoio dos chamados exercícios educativos de corrida. Eles que ajudarão você a assimilar novas e melhores formas de correr. Fazendo isso, você preserva a integridade do seu corpo e pode praticar o seu esporte e viver a vida da maneira saudável e prazerosa. Para te mostrar que isso é possível, separei para você, na versão gratuita do programa Corrida Perfeita, uma série de exercícios funcionais de fortalecimento e de educativos de movimento. É só clicar no link que está na descrição do vídeo. É 100% grátis. Entra lá. Acesse os exercícios e experimente o que eles podem fazer por você. E além dos exercícios, você também vai acessar grátis mais dicas sobre técnica de corrida para deixar o seu movimento menos lesivo e mais eficiente. Entendido que a solução dos seus problemas, seja no joelho ou em outra parte do corpo, está no seu próprio corpo e não em acessórios como joelheira? Então clica aqui embaixo e comece a fazer os exercícios que vão preparar seu corpo do jeito certo para a corrida. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Se curtiu, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos corredores e se inscreve no canal para não perder novos vídeos que vão ajudar você a correr com saúde e mais desempenho. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos rumo à corrida perfeita.